e aí galera beleza é a espera acabou meu zuki lenovo z2 pro chegou chegou hoje fui buscar nos correios já fui taxado como vocês já podem ver aí e e não aguentei esperar já abri logo que estava muito ansioso para a chegada dele e como vocês podem ver o aparelho dispensa comentários é lindo demais e ótimo ótimo preço ótimo custo benefício chegou já fez algumas configurações baixei alguns aplicativos tudo funcionando perfeitamente pode ver o melhor de tudo rápido demais super rápido e uma câmera excelente não tem um não tem o que reclamar desse aparelho realmente valeu muito muito mesmo é o dinheiro que investi nele saiu pra mim na faixa de de mil reais que foi oito cento e setenta por aí paguei mais de uns 200 cento e pouco de taxa 200 reais votar 200 reais de taxa e claro que valeu muito a pena e agora é só curtir com o meu zuki e vamos ver o que mais tão super recomendo comprei na loja banggood vou deixar o link na descrição pra vocês valeu então tamo junto